Música Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida Com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte Ao cumprimentar vocês com a paz do Senhor Quero desejar muitas felicidades, muita paz Que o Senhor Jesus estenda sua mão poderosa sobre a sua vida E abençoe você e toda a sua família Queridos, eu quero pedir que você compartilhe este vídeo da oração da manhã Compartilhe com pelo menos mais 10 pessoas E recomende as pessoas que se inscrevam no nosso canal Um canal que prega a palavra de Deus 24 horas por dia Canal integrado a Rádio TV Pão da Vida Que prega a palavra de Deus nos quatro cantos da terra Faça isso, ajude esse humilde profeta a fazer a obra de Deus E você também será um missionário, uma missionária a fazer a obra do Senhor nosso Deus Antes da oração da manhã, eu quero aqui falar um pouco sobre fé Fé A fé tremenda, né amados? Quero falar sobre o significado da palavra fé, da fé Porque a fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas Deus nos pôs de frente a uma fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo Não se trata de uma confiança cega ou sem fundamento É a confiança plena na palavra de Deus Pois ela é inteiramente verdadeira e infalível É o reconhecimento da obra de Cristo, do seu poder e do seu ensino para nossa vida É o Espírito Santo que opera a fé E diga-se de passagem que ele só habita no coração daqueles que abandonaram definitivamente o estilo de vida mundano Para seguirem a Cristo O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não o vê e nem o conhece Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós São palavras de Jesus Cristo Em Judas nós podemos ler Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé Que uma vez foi dada aos santos Está vendo? A fé foi dada aos santos Por isso que a fé também é um trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas Esta fé deve ser preservada, fortalecida a cada dia Em Colossenses no capítulo 2, os versículos 6, 7 e 8 lemos Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo Assim também andai nele, arraigados e edificados nele E confirmados na fé Assim como foste ensinados, nela abundando em ação de graças Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa a sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas Segundo a tradição dos homens Nós temos a certeza absoluta De que há uma orientação de Deus para as nossas vidas Para caminharmos com o Senhor Jesus E termos cuidado de manter a nossa fé A nossa fé pura, a nossa fé sincera A fé que nos leva, acima de tudo, a saber que Jesus Cristo ama os que nele têm fé Deus é sábio, é poderoso E nos ensina a ter fé para recebermos aquilo que nós desejamos de Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Quando você tem fé, você já tem meio caminho andado para isso Nós temos, acima de tudo, uma direção de Deus para as nossas vidas Para buscarmos a Deus Para sermos felizes Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38 A palavra do Senhor nos diz O meu justo viverá pela fé Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele Deus está dizendo Eu me entristeço com aquele que não tem fé Mas o que é a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam É a certeza das coisas que não se veem Hebreus 11, 1 A fé é o alimento que nutre e fortalece o nosso espírito Ela aproxima o homem de Deus Traz comunhão e paz com o Senhor Jesus É a aceitação da doutrina revelada por Deus E a confiança na obra salvadora de Jesus Cristo Amados e queridos Nós queremos levar uma mensagem de incentivo a você Para você ter fé Porque a fé que o mundo conhece É lembrada somente na hora do desespero É apercebida apenas pelos gritos de socorro No momento de angústia Nessa ocasião se reverencio a Deus Mas nada pode ser feito Exatamente porque Deus só é procurado para socorrer Nós queremos levar os amados irmãos e irmãs Que nos escutam a fé viva Nascida do coração de Deus Que pode curar, libertar E ainda nos dá a certeza da salvação A certeza da vida eterna Aquela fé que arde o coração Quando falamos do infinito amor do Senhor Jesus Porque essa fé é um dom celestial Produzido pelo trabalho íntimo do Espírito Santo de Deus Na nossa alma Na nossa vida humana Nós queremos apresentar a você Uma fé semelhante à do centurião de Cafarnaum Quando esse suplicava Jesus Cristo pelo seu servo E Cristo propôs ir à sua casa E ele recusou dizendo Não, Senhor Não, não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado Mas diz somente uma palavra E o meu criado será curado Aquele centurião não fazia parte da linhagem do povo judeu Mas também era a sua fé Que até Jesus ficou surpreso e maravilhado E disse Em verdade, em verdade vos digo Que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Está em Mateus 8, 8 Centurião, o oficial do exército romano Comandante de uma tropa de 100 homens Era dotado de uma fé ímpar E pelos olhos do Espírito Havia nele a certeza De estar diante da grandeza do Filho de Deus Não se sentiu merecedor De receber Jesus sobre o seu teto Mas confiou Que pela sua palavra As maravilhas aconteceriam na vida do seu servo Fé exemplificada pelo céu Estevão O qual viu o céu aberto E o Salvador à destra do Pai Sendo apedrejado até a morte Permaneceu fiel E ao entregar o seu Espírito a Deus Não pediu vingança para os seus agressores Mas pediu ao Pai que lhe perdoassem Fé, como a do apóstolo Paulo Que mesmo sabendo das aflições Que lhe esperava em Jerusalém Não temeu nem recusou Mas disse Que fazeis vós chorando E magoando-me o coração Porque eu estou pronto Não só a ser preso Mas também a morrer em Jerusalém Pelo nome do Senhor Jesus Não poderíamos deixar de exaltar aqui A fé viva e consistente Nas pessoas dos demais apóstolos Discípulos do Senhor Jesus Os quais viveram sobre perseguições Açoites, prisões, fome, frio Flagelo, mortes violentas Realizaram a maior obra evangélica Sobre a face da terra Suportaram tudo pela fé em Cristo E pelo júbilo que lhe estava proposto Submeteram-se à servidão Fazendo sempre a vontade Do nosso Senhor e Salvador Jesus Deixaram ao alcance dos nossos olhos O maior exemplo e testemunho de fé De dedicação e coragem Para refletirmos nos momentos De aflição e angústia Para aprendermos a confiar em Cristo E conhecer que por mais difícil Que as situações sejam Não desfaleçamos Mas sejamos fortalecidos na fé E tenhamos a confiança e a certeza Que não estamos sóis Porque o Senhor será convosco Onde quer que estejamos Se fizermos a sua vontade Deus nos amparará No Evangelho de Mateus No capítulo 17, no versículo 20 Jesus exorta os seus discípulos Por causa da pequena fé Dizendo Se tiver desfé Como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para acolá E há de passar E não vos será impossível O Senhor Jesus Numa linguagem figurada Comprova o poder da confiança Que precisamos alcançar Compara um grão de mostarda A menor semente Para transluzir a grandeza Dos feitos desta obra Que pela fé Seremos capazes de realizar Amados, é evidente Que a transposição dos montes É uma demonstração alegórica Porque se assim fosse Estaríamos alterando O curso da natureza Mas o Senhor nos encoraja A enfrentar as montanhas De problemas Que surgem diante de nós No cotidiano E nos transmite a confiança De que estamos Revestidos de fé Não haverá barreiras Intransponíveis Para o servo de Deus Porque em Cristo Somos mais do que vencedores No Evangelho de Lucas No capítulo 5, versículo 1 a 5 Jesus, após ter usado O barco de Pedro Para anunciar a multidão Que o seguia E sabendo ele Que os pescadores Não haviam apanhado nada Durante a noite Mandou Pedro Que novamente lançasse As redes ao mar E respondendo Simão disse Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Observem que Pedro Já estava lavando as redes Sendo ele exímio pescador Sabia que não havia Mais razão nenhuma Para persistência Pois havia encerrado A sua jornada De uma exaustiva E frustrante noite De trabalho Sem nada Apanhar Mas quando o Senhor Jesus Mandou que novamente Lançasse a rede Não hesitou E pelos olhos Da fé Viu em Cristo O poder Para fazer o impossível Ele creu Incondicionalmente Na palavra do Senhor E deu prova E deu prova disso Dizendo Senhor Eu já trabalhei A noite toda Sem nada apanhar Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede E assim procedeu E a rede se encheu De tal forma Que não conseguia Retirá-la sozinho Esta é a medida da fé Que nós também Precisamos atingir Crer na palavra do Senhor Incondicionalmente Sem hesitar Sem nada duvidar Precisamos crer Ter a certeza E confiar Que Deus é conosco E a sua palavra Não voltará Para si vazia Antes faz tudo Que lhe agrada Segundo a sua vontade Lucas capítulo 8 Versículo 43 a 48 Uma mulher Que tinha um fluxo De sangue Havia 12 anos E gastara todos Os seus bens Com os médicos E por nenhum Puder a ser curada Chegando por trás De Jesus Cristo Tocou na orla De suas vestes E o fluxo De sangue Estancou imediatamente E disse Jesus Quem me tocou? E negando todos Disse Pedro E os que estavam com ele Mestre A multidão te aperta Te oprime E dizes Quem me tocou? Disse Jesus Alguém me tocou Porque sei que de mim Saiu virtude Poder Então vendo a mulher Que não podia ocultar Se aproximando Se tremendo Prostrando-se Ante ele Declarou-lhes Dizendo Diante de todo o povo Por causa Que ele havia tocado E como logo Sarara E ele disse Tem bom ânimo Filha A tua fé Te salvou Vai em paz Considere Quantos da família Apertavam E oprimiu Jesus Sem receber Nenhuma dádiva Nenhum milagre Agora imagine A fé Dessa irmã No meio da multidão Ela conseguiu apenas Tocar nas vestes De Cristo Imediatamente Foi curada Jesus sentiu Sair dele Poder Virtude E perguntava Quem havia tocado Nele com tanta fé E Pedro lhe disse Mestre a multidão Te aperta Te oprime E dizes tu Quem me tocou Portanto Meus amados Irmãos Não seja você Mais um na multidão Dos que apertam E oprime Jesus Sem nada a receber Mas seja Revestido de poder Não busque em Cristo A prosperidade Só para as coisas Materiais Mas creia Verdadeiramente Que a sua fé Vai tocar Nas vestes E também No coração De Jesus E Cristo Vai lhe prosperar Tanto quanto Prosperou aquela mulher A qual Além de receber O milagre Da sua cura Ainda foi agraciada Com a paz Do Senhor Jesus E a oferta Da vida eterna Você poderá avaliar O imensurável Poder da fé No simples gesto Quantas obras E maravilhas Aconteceram na vida Daquela senhora Foi uma verdadeira revolução Assim também Cristo quer fazer Em sua vida Uma obra completa Através da sua fé São inúmeros os testemunhos De libertação Curas Milagres Pela fé No evangelho Do Senhor Jesus É importante observar Quando ele curava E libertava os oprimidos Deixava evidente A vinculação da cura Segundo a fé Ou melhor O Senhor Jesus Condicionou Que só receberemos bênção Conforme a medida Da nossa fé Ele mesmo disse Que não seremos ouvidos Pelo muito falar Porque o Senhor Conhece as nossas necessidades Ante mesmo Que suplicamos Pelas suas misericórdias Mas seremos ouvidos Acima de tudo Amados Pela nossa fé Na certeza De que Jesus Cristo É aquele que cuida De nós E nos dará Vida eterna Eu quero que você receba Nesta manhã de domingo Nesta oração Da manhã Esta palavra No seu coração Que essa palavra Possa falar No seu coração Que você Que anda desanimado Às vezes triste Que bateu em portas Que não se abriram Lembre-se Não negue A Jesus Cristo Nem a sua palavra Apocalipse Capítulo 3 Versículo 8 Diz Conheço as tuas obras E eis que pus Diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Porque não desprezaste Na tua pouca força A minha palavra Nem o meu nome Jesus Nosso Deus Que é compromissos Compromissos Em todos os sentidos É no nosso andar No nosso caminhar No nosso falar No nosso vestir Nas nossas atitudes Quando temos compromisso Com Deus Temos Deus Ao nosso lado Quero fazer uma oração Para abençoar a sua vida E quero pedir Que você ore comigo Poderoso Pai Santo e eterno Deus Deus Eu glorifico o teu nome Exalto o teu nome Porque tu és grande Maravilhoso Eterno e poderoso Louvo o teu nome E agradeço Pela vida do teu povo Senhor Que nos acompanha Deus Pela vida dos inscritos No canal do pastor Chico Chagas Todos que nos acompanham O teu morador Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor A nossa luz A nossa fortaleza O nosso socorro presente O nosso socorro presente Na hora da angústia Tira do Senhor Tira do calabouço O teu povo Por isso eu clamo Que todos nós Antes de pensar Deus Deus que restitui Tu és o Deus Que alegra o coração Do teu povo Por isso eu estou Te pedindo Restituição Deus Restituição Benção derramada Do céu O abrir dos olhos Para ver a tua verdade Eu estou pedindo Deus Em nome de Jesus Cristo Para que essas famílias Sejam amparadas Senhor Para que os esposos Abram seus olhos Para que saia Da ilusão Do adultério Do pecado E venha para a tua presença Pai querido Deus amado Louvar Engrandecer o teu nome E receber as tuas Ricas bênçãos Senhor Decretadas nos céus Obrigado Senhor Abençoa todos Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Receba Essa bênção Para a sua família Para a sua vida espiritual Material Financeira Receba Em nome de Jesus Compartilhe esta mensagem Com outras pessoas Pelo menos Com mais dez pessoas Vamos fazer A obra de Deus E Deus vai te recompensar Porque Deus não fica devendo Nada a ninguém Meu amado irmão Minha amada irmã Compartilhe esta obra Inscreva-se no canal Arranje novos inscritos Faça a obra junto conosco E o teu galardão Diante de Deus Será grande Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém 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 말고 Amém 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 Amém.